E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo graças a Deus Gente, vou mostrar um pouquinho aqui né, do meu natal e tal, tô ainda tentando me arrumar né Tomara que eu consiga, minha irmã tá aqui, coitada, a gente tá aqui morrendo de fome, eu terminei de fazer a comida agora Eu tô aqui na cama descansando né, com o baby, meu marido tá aqui me olhando doido pra comer Deixa eu filmar a comida ali gente, pra a gente comer, mais tarde eu vou ver se eu coloco o look Só pra, não, foi colocar uma musiquinha de fome, só pra né, colocar uma roupinha e tirar uma foto né Que é o primeiro natal com o baby no fornil Aqui gente, o arrozinho branco Era pra me fazer com cenoura, mas não deu né, fiz branco mesmo Aqui tá uma farofinha que meu marido fez né, de manteiga Aqui tá o frango gente, porque a gente não conseguiu o frango assado, mas vai ter pelo menos o frango frio E aqui está o fricassê que eu fiz gente, tá babadeiro Só não tem uvas passas porque a gente não gosta E a batata palha a gente vai colocar por cima no prato né, pra batata não murchar Tá aqui o fricassê Babadeiro Aqui tá outra parte do salpicão gente, porque não deu pra colocar naquela travessa né Aqui tá outra parte, mas tá babadeiro E aqui gente, tá o nosso refri né, guaranazinho E é isso né, deixa eu ajeitar aqui gente, pra comer que eu tô morrendo de fome também viu, não vou mentir E aí meus amores voltando com vocês aqui no dia 25 gente Ontem não deu pra gravar nada pra vocês, depois daquela hora eu comi, deitei e dormi Entendeu, eu tava muito cansada e tal né, porque ontem eu vim na praia e só não gravei E aí hoje eu vim na praia de novo, tô aqui na praia Trouxe comida como sempre né gente, vocês sabem que eu trago comida pra praia Aqui tá uma vitamina de umbu, tá bem confeitado mesmo Com suco de umbu e a gente trouxe umas comidas aqui que eu vou mostrar pra vocês tá A faixa tá ali passando bronzeador né, pra ficar no close O outro tá aqui né, aqui ó gente, eu trouxe, como é o nome disso aqui, salpicão Eu trouxe salpicão que sobrou de ontem né, pra vocês verem aí Trouxe batata palha né, pra colocar no salpicão Aqui tá a vitamina de umbu E aqui nessas vasilhinhas tem arroz e farofa E ali tá o frango né gente, e aqui tá a minha vasilhinha que eu vou comer E agora eu vou laricar né, porque vocês sabem que eu sou assim A rainha da comida Ó eu foquei ali direito ó Ali a vitamina de umbu, a batata palha E bora lá comer No, oh, oh, oh Oh, no, oh, oh No, oh, oh, oh Hold on girl, now wait just a minute I've got something to say You should hear it, oh I'm happy to make time for your feelings But you have to admit, I already do Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no No, 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 no And I ain't never gonna stop Come on Listen to me I've tried so many times To tell ya This is Jet planes in the sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through the night times with you Alguns momentos depois Gente, já passou um tempão Já fui na água, né? Já comi, como vocês viram, né? Comi bastante Já comi de novo E agora eu tô aqui, né? Relaxando um pouco Tomando solzinho Inclusive tô aqui com a camisa, né? Na minha barriga Pra não tomar tanto sol, né? Na barriga, né? No baby Tô aqui curtindo, né? Tudo que for acontecendo Eu vou filmando pra vocês Olha meu cabelo Eu molhei na água E ainda tá intacto, viu? Tá intacto ainda o cabelo Alguns momentos depois Gente, já estamos indo embora, né? Não filmei muito pra vocês Porque hoje resolvem curtir Realmente que eu tava todo muito bem de palco Aí a gente tomou bastante bem de palco No cabelo computado Nem sei se vai dar pra não lavar hoje, né? Mas, hein? Eu tô muito Põe um beijo Olha o beijo Então A minha irmã Coitada Tá contra a luz Só os ponteiros O que é que eu desci em você, querida? É, quando eu sou mal Que te ameaça Eu mesmo não Deus me lembra No dia seguinte I need some space to think this through Call me on my love Try to give you a kiss In my heart Hoje estou aqui na praia, né? A gente tá curtindo um pouco Lembrando que eu estou afastada das pessoas, tá? Por isso que eu estou sem máscara A gente tá aqui num local isolado E aí tô aqui apreciando a natureza, né? Curtindo um pouco E o que for mais acontecendo Eu vou gravando pra você Midnight Wasted Friends all around Faded Like we've got Nothing to lose Strangers In my sheets Wake up Rewind and repeat But I'm still Caught up on you Nothing really mattered When we had it all Happy ever after Was an afterthought And I I I've got to know Baby Do you ever Think of when we went together On the 4th of July Underneath the fireworks sky And I said Everything is perfect Cause you're holding me You and I You and I together Like we're supposed to be Cause you need me And I need you But that's just my point of view That's just my point of view Yeah Pictures On my phone Remind me that I'm on my own And I don't know what to do Thoughts are useless honors Thanks to the account of the kick And tie And tie And set So Amém. 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 Gente, a decoração de Natal da pracinha aqui perto da minha casa. Tá tudo lindo, gente. Olha. Tudo decorado. Aqui é a árvore de Natal. Tchau. 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 Tchau.